A CIDADE NO BRASIL Olha, isto é assim. Dizem que eu não canto mal, mas o volante que está aqui ao meu lar vai entrar neste musical, que por acaso tem um nome que se chama Simone, vocês vão chorar lágrimas a ouvi-lo cantar e a representar. Digo eu, sou um tanto ti... anétis que vou... Estás a gostar? Estou a adorar. Sigo-me um presidiado de poder-te privar de perto com uma voz que já... E ele achava que eu era chata, era um daqueles que achavam que eu era um bocadinho chata. Talvez, de calhar achava, achava que ela era dura, mas é cá das minhas, eu gosto. E é de facto fantástico poder-te privar de perto, saber as histórias que o público vai ter a oportunidade de ver quando vier cá ao Tivoli. E é um orgulho imenso estar a partilhar o palco com este elenco que dispensa apresentações. Venham ao Tivoli e venham ver este espetáculo, venham conhecer um pouco da vida desta mulher enorme e venham ao teatro. Venham ao teatro, venham ao Tivoli, beijocas e fazem por favor de gostar dele, deles todos. Porque eles é que estão a fazer o trabalho. Eu não gosto de likes, não gosto do sunset. Porque nós temos pôr do sol, que é muito melhor. E o ruf sunset não precisa, vão lá abaixo do Algarve. Na açoteia, essas casas vêm, as açoteiras. Sunset na açoteia. Beijinhos, até logo. E aí